Olá galera, tudo bem com todos vocês? Eu sou Wilson aqui do canal Wilson Souza, e mais uma vez é um prazer estar com todos vocês galera, Wilson aqui chegando com mais um conteúdo aqui no canal Adé, olha só, uma palavra em inglês aqui no Roda Pelo Seu Vídeo, mas antes de nós colocar ela em pauta aqui, eu gostaria de pedir a vocês que não são inscritos ainda né, deparou com os nossos vídeos aqui na plataforma, a se inscrever no nosso canal, deixar aí o seu like e ativar o seu sininho de notificações para receber os novos vídeos quando eu postar por aqui, tá certo? Olha só, vamos aqui ó, vamos na pronúncia dessa palavra em inglês, essa palavra galera, significa Midnight, 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 aí pode chegar alguém e falar, ah isso não é Midnight não nesse negócio aí, não, não se pronuncia dessa forma, Midnight, Midnight, você pode ver elas aí, assistindo filmes aí, filmes americanos, filmes antigos aí né, vai ver muitos eles falando esse sotaque aqui, essa palavra dessa forma, Midnight, então pronto, já aprendemos aqui os, a pronunciar né, vamos saber agora o significado, ela tem um significado no português, no português ela tem um significado, então quando você vê essa palavra em qualquer lugar, em qualquer lugar aí na face da terra, você já está ciente, significa meia noite, em português, meia noite, ó a palavra lá ó, Midnight, em inglês do português, significa meia noite, é isso aí, esse foi mais um vídeo, aula em inglês, e hoje galera, espero contar com todos vocês, aqui diariamente né, assistindo nossos vídeos, não só no próximo vídeo, mas aqui, todos os dias, assistindo nossos vídeos, deixando o seu like né, compartilhando-os, comentando-os né, aí nos grupos, e um forte abraço a todos vocês, e até o próximo conteúdo.